Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje não falerei mal da presidente, senador Reiquião. Trago a sua tribuna um assunto que devíamos ter debatido já na segunda-feira, mas ainda de forma oportuna, porque há pouco dois ministros se reuniram para adotar providências em relação à violência nos estádios de futebol do Brasil. Por mais providências que adotem, e todas elas serão sempre bem acolhidas, é preciso dizer que já temos os antídotos necessários para o combate à violência nos estádios. Só falta usá-los. Temos legislação competente para punir os vândalos que promovem a selvageria nas arquibancadas dos estádios brasileiros. Essa movimentação do governo se dá em razão do último episódio, dramático e lamentável episódio, ocorrido na cidade de Joinville, quando do jogo entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama. A legislação competente a que me refiro surgiu com a CPI do futebol. A exemplo desta CPI agora proposta pelo senador Reiquião, lá por volta de 2001, propusemos a CPI do futebol que indiciou 17 cartolas brasileiros por falcatruas, por irregularidades, por corrupção na administração do futebol do país. E essa CPI legou também no plano propositivo duas obras de legislação. O estatuto do torcedor, a que me referirei a seguir, e a lei de responsabilidade do desporto nacional. São propostas de legislação que mudaram o conceito de administração do futebol, do desporto, no nosso país. Mas o fato recente, que lamentavelmente produziu uma repercussão internacional negativa, com imagens de selvageria expostas na imprensa internacional, nos leva a ocupar a tribuna para dizer, as autoridades responsáveis, pelo que se verificou após o evento de Joinville, não leram o estatuto do torcedor. O responsável pela Polícia Militar de Santa Catarina não leu o estatuto do torcedor. O promotor público que deu entrevistas à imprensa nacional não leu o estatuto do torcedor. Vi também uma entrevista do presidente do STJD, que deixou a impressão não ter ele também lido o estatuto do torcedor. Comentários de cronistas esportivos também deixaram a impressão de falta de leitura do estatuto do torcedor. Porque depois daquele evento, buscou-se apontar responsáveis e apontaram como responsável o clube, o Atlético Clube Paranaense. Esquecendo-se de que a segurança nos estádios é responsabilidade do Estado. Está no estatuto do torcedor. Eu leio. Aliás, o estatuto do torcedor, no artigo 13, diz o torcedor tem direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas. E o que diz o estatuto do torcedor em relação à responsabilidade pela segurança? A responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática esportiva, detentora do mando do jogo e de seus dirigentes que deverão. Isto é que importa. Ao clube, cabe solicitar ao poder público competente a presença de agentes públicos de segurança devidamente identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos. Eu ouvi declaração do promotor público que a responsabilidade da Polícia Militar pela segurança seria fora dos estádios. A legislação é clara, o estatuto do torcedor é clara, responsável pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios. E demais locais de realização de eventos esportivos. Portanto, ao clube patrocinador cabe informar, não é da competência do clube realizar a segurança. Ele informa à Secretaria de Segurança do Estado onde será realizado o evento esportivo. Está aqui. Informar imediatamente, após a decisão acerca da realização da partida, dentre outros, aos órgãos públicos de segurança, transporte e higiene, os dados necessários à segurança da partida, especialmente o local, o horário de abertura do estádio, a capacidade público do estádio e a expectativa de público. Portanto, ao Clube Atlético Paranaense, naquele evento, cabia informar a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. E à Secretaria de Segurança Pública cabia oferecer a segurança necessária aos torcedores fora e dentro do estádio em Joinville, a cidade do nosso colega senador Luiz Henrique. Portanto, não há dificuldade de interpretação da legislação vigente. Ela é auto-explicativa. Por isso, nós nos surpreendemos. O mundo se surpreendeu com o espetáculo de violência em Joinville, como antes se surpreendera com outros espetáculos de violência. Um deles, aqui em Brasília mesmo, está de Mané Garrincha, durante o jogo Corinthians, e Vasco da Gama. Agora, nós nos surpreendemos com a falta de leitura das nossas autoridades, que não leram a legislação vigente. O que se verifica é a adoção de medidas punitivas que alcançam a instituição, o clube. Por exemplo, partidas com os estádios fechados, sem a presença da torcida. Os vândalos são punidos com isso? Evidentemente, não são punidos. Punidos com esta medida são aqueles torcedores da paz, aqueles que comparecem aos estádios. Sustentam, portanto, com os ingressos que pagam parte das despesas do clube para o qual torcem. Esses são punidos. Os estádios estão fechados durante a realização de alguns jogos, eles não podem comparecer. E é evidente que a beleza lúdica do espetáculo futebolístico se dá exatamente com a presença dos torcedores. Não há a mesma emoção, não é o mesmo espetáculo quando os torcedores estão ausentes. Então, a indagação. Quem é punido com esta medida? O espetáculo é punido. É evidente. Todos aqueles que se envolvem no mundo do futebol, com a promoção do espetáculo, com a transmissão dos eventos, todos perdem. E eles não são responsáveis pela violência que alguns vândalos praticam nos estádios de futebol. Os torcedores, de modo geral, a maioria esmagadora dos torcedores, torcedores que comparecem aos estádios na paz, na alegria, na vibração proporcionada pela competição, pelo esporte, no caso, pelo futebol, estes é que são punidos com medida desta natureza. Não é uma medida inteligente, não atinge o alvo. A outra medida, obrigam os clubes a jogar longe de casa. Neste caso de Joinville, o Atlético estava sendo punido porque jogaram lá uma garrafa de água no estádio em Curitiba e ele foi punido e foi obrigado a jogar 100 quilômetros da capital paranaense. Ora, é obrigado a jogar 100 quilômetros, um jogo importante, decisivo, a torcida tem que se locomover, sem segurança, vai para um estádio sem segurança alguma e é evidente que se oferece oportunidade ao vandalismo, à selvageria, que tem que ser condenada por todos nós, independentemente do clube. Portanto, não é a providência adequada. O governo agora anuncia a criação de delegacias, etc. Mas o importante mesmo é cumprir a legislação. O Estatuto do Torcedor permite a prisão dos que se envolvem. A nossa legislação é competente para tal. Esta é a punição adequada, a prisão em fragrante dos que se envolvem em violência nos estádios de futebol. E a critério do juiz, a substituição da pena de prisão pelo afastamento dos jogos durante três anos, com a necessidade de apresentação à autoridade, duas horas antes da realização dos jogos, sendo liberados apenas duas horas após a realização dos jogos. Na Inglaterra, esta é também a legislação que resultou em pacificar os estádios britânicos. Os chamados hooligans, que promoviam baderna, selvageria, atos de violência reiteradamente, estes desapareceram de cena porque foram presos e porque foram afastados dos jogos de futebol por dez anos. E depois dos dez anos, se houvesse reincidência, definitivamente afastados para sempre, portanto, dos estádios de futebol. Aí sim há rigor. Aí sim há providência legal, responsável, capaz de organizar os eventos esportivos na paz. Veja, o que nos espantou foi ver nos veículos de comunicação até cronistas esportivos defendendo que é um evento privado e, como tal, a segurança tem que ser privada. Nós pagamos impostos para que a segurança pública só proteja eventos oficiais do Estado. Um evento privado não merece ter a proteção da segurança pública. Para que pagamos impostos? Mas a legislação diz diferente. Felizmente, a legislação não comete este absurdo. A legislação define claramente que a responsabilidade pela segurança nos estádios de futebol é do Estado brasileiro. E é por isso, senador, que todos nós que gostamos de futebol e acompanhamos os espetáculos esportivos através da televisão Estamos cansados de ver a polícia militar Alguns desses policiais perfilados de costas para o campo de jogo e de frente para a torcida. Portanto, é visível que a polícia militar está presente nos estádios de futebol porque compete ao Estado oferecer segurança também dentro dos estádios de futebol independentemente do fato de ser o espetáculo esportivo ou um evento privado. A FIFA é uma entidade privada é uma instituição poderosíssima privada que, aliás, faturará no Brasil com a Copa do Mundo mais de 5 bilhões de dólares enquanto, certamente, deixará para o país, segundo cálculos, um prejuízo de mais de 10 bilhões de dólares. Pois bem, a FIFA é uma instituição privada. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, não oferecerá segurança aos torcedores que estarão nos estádios assistindo os jogos da Copa do Mundo? é evidente que estará presente. Portanto, nós não podemos concordar com essa fuga à responsabilidade, com justificativas que se buscam para isentar de responsabilidade governantes, autoridades públicas, e transferir a responsabilidade inteiramente para agentes privados que oferecem uma participação efetiva na promoção do espetáculo futebolístico no país, que é uma paixão do povo brasileiro. É evidente que o clube tem responsabilidade e deve assumir a sua parte de responsabilidade neste caso. O clube também tem que ser punido, é evidente. Mas vamos distinguir qual é a responsabilidade do clube e qual é a responsabilidade do poder público. É agora a indagação. O clube é punido. Eventualmente, os que se envolveram serão punidos. As imagens são claras. Facilmente se identificará aqueles que participaram do ato de vandalismo lá no estádio, na Arena Joinville. Mas e a autoridade pública? Ela paga? A autoridade pública responsável, sim, pela ocorrência, será punida? Não será punida. Aliás, é defendida até indevidamente com interpretações que não correspondem à verdade da legislação vigente no país. Por essa razão, nós louvamos a iniciativa do ministro Aldo Rebelo, do ministro José Eduardo Cardoso, que se reuniram para tentar apresentar medidas que possam evitar a repetição de atos de violência nos Estados brasileiros. Mas, sem cumprir a legislação, nós não evitaremos. Sem cumprir a legislação, estaremos estabelecendo um cenário de impunidade que estimula a prática da violência nos Estados de futebol do Brasil. O que é importante é cumprir a legislação. O Congresso Nacional legislou. O Congresso Nacional ofereceu um instrumento para que se responsabilize civil e penalmente os envolvidos nesta baderna, nesta guerra de torcidas, nessa selvageria que assistimos nos espetáculos de futebol do Brasil e que o mundo assiste consubstanciando a nossa incompetência, a incompetência do Brasil de promover espetáculos em paz e civilizadamente. Fica, portanto, a nossa advertência como cidadão que gosta de esporte. É preciso responsabilizar corretamente, distinguir a responsabilidade de cada um. E, em resumo, ao final, de nada adiantará punir clubes de futebol fechando os estádios para que não arrecadem, de nada adiantará mandar clubes de futebol jogar longe de casa, aumentando despesas e provocando transtornos que alimentam a violência. Não se reduz a violência com medidas pouco inteligentes como estas. Para a redução da violência, a lei. Para a redução da violência, a penalização devida. A prisão para aqueles que praticam vandalismo nos estádios de futebol.